Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos o World of West, um jogo que já está há alguns dias no Game Pass e é um jogo bastante curioso, um jogo isométrico de um ambiente de cowboys, de faroeste, mas com um ambiente negro, com muitos zombies e, acho eu, criaturas estranhas à mistura. Este jogo foi produzido por um novo estúdio, um estúdio índio chamado All 5 Studios e tem particularidade de ter sido fundado, digamos assim, por Rafael Calantónio, um dos fundadores da Arkane Studio, ele que foi até presidente durante 18 anos, presidente da Arkane Studio, saiu recentemente para fazer este novo projeto, este estúdio índio, com cerca de 20, 22 pessoas a trabalhar há poucos anos, desde 2019 mais ou menos. Este é o primeiro jogo, um jogo com um conceito interessante, eu já estive a jogar um bocadinho e é um estilo isométrico. Vamos, sem mais demoras, passar então ao Gameplay. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o seu estilo gráfico. O jogo está muito detalhado e, reparem, o próprio cenário faz lembrar um tabuleiro, mais que um tabuleiro faz lembrar um mapa. Reparem, nós controlamos a personagem diretamente com o cursor. Se chegamos aqui à borda, reparamos que isto é um mapa. Podemos fazer zoom à personagem, controlamos a câmera e a mira, tudo com o rato. É um jogo um bocadinho da velha guarda, digamos assim. Visto assim, nesta perspectiva, parece uma espécie de um diabo, em modo faroeste. Mas pronto, é um jogo que tem uma narrativa, uma história ao que parece bastante fixe, dividida por capítulos e, obviamente, tem elementos RPG, temos inventário, habilidades, perks, objetivos, roadmap. Isto é os vários sítios onde se passa a ação. E acho que este jogo merece bastante a pena vocês darem uma esportadela, porque funciona, como eu disse, uma aventura, temos personagens com que podemos interagir. Deixemos só ver aqui neste momento o objetivo. Apanhar Steel Waters Trail. Ok, temos que encontrar o rastro, então. Então, escolhemos aqui o sítio para onde temos que ir. Pode haver o tempo de viagem, 8 horas. Pelo caminho podem acontecer coisas, ok? Smoke from a campfire looks like traveling merchants. Ok, vamos até lá. Será que são amistosos? Às vezes podem não ser amistosos. Ok, mas isto, obviamente, é... Estou muito no início, acho que nem sequer tenho dinheiro. Depois, não tenho dinheiro, tenho... Olha, vou vender todo o meu lixo. Já fiquei com algum dinheiro. Dá para comprar umas balasitas. Sempre com este grafismo self-shading, acho muito engraçado. Dá para fazer aqui... Isto é o mapa geral. O mapa da zona, só lá em cima, o minimapa, penso eu. Ok. Isto é, basicamente, um tutorial. Faz lembrar uma abordagem também como o comandos e como o desesperado, por exemplo. Eu apanho tudo. Scrapped range weapons. Ok. Já tenho uma categoria desta arma, posso vender, entretanto. Bom, não sei se... Ok, dá para apagar... Oi? Estou a arder? Não é suposto. Uma abordagem furtiva. Reparem na pregação do fogo. Como é que eu fui fazer isto? Estou a morrer mesmo. Oi, malta. Olhem para mim. Eu a arder. Pronto. Grande armadilha que eu preguei ao senhor. Podemos simplesmente mandar-lhe um tiro. Mas morri porque comecei a arder na tocha. Entretanto, temos duas personagens. Fale-me, this is a better number. Ok. Será que ele nos vai ver o que está agachado? Não, está de costas também. Não nos viu. E tu? Bem, não nos viste. Ok, espalhou-se o fogo. Muito rapidamente. Eles estão desesperados. Ok. Então, posso fazer ali. Boom. Boom. Deu a janera. Boom. Ele também mandou-me um dinamite. Sacana. Estou a soro. Z. Rest. Não preciso. Show. Mais dinamite. Não tenho lockpicking. Ah, tenho aqui um lockpick. Ok. Boom. Max Payne. Viram? Câmara lenta. Olhem. Isto tem novidade. Ainda não tinha ativado. Mais uns pontinhos. De interesse neste título. Muito interessante. A inspiração de Max Payne. Ok. Estamos bem. F5. No inventário. Ixi. A sucata toda no inventário. E está aqui as tais pistas que eu procurava. Objetivo. De investigação. Significa que desbloqueámos uma nova zona. Follow do Sales Board Tracks. 0%. E saindo do mapa. Temos aqui uma nova zona por onde podemos ir. Já aqui aconteceu coisas. Estou com estrelas ainda é boa. Montes pessoal morto aqui. Aconteceu aqui qualquer coisa. Está aqui uma rapariga. Estão. O passageiro. O camion. 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 Indiquem-nos lá então o caminho. Os corpos estão todos sem nada. Tirando os coiotes. Está aqui uma arca. Baralho de cartas. Há sempre muita coisa para apanhar. nas casas e isso. Convém. Bora. Está aqui. Espaço. Ele se foi para ali. Oi. Transformou-se numa aborração. E pronto. Depois de uma catecina um bocado bizarra. Mais uma abordagem. Houve ali um que se transformou em monstro. Vamos ver aqui à moita. É isso. E pronto. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste pequeno gameplay do World West. Está no Game Pass. Gratuito. Experimentem. Gratuito se tiverem uma subscrição obviamente do serviço. Experimentem o jogo. O jogo está bastante curioso. Tem uma história misteriosa. E é isto. Para já esta história temos que procurar então o marido desta senhora. Procurar as pistas e seguir. Digam nos comentários o que vocês acharam. Se já experimentaram. Se continuaram a jogar a aventura. Obrigado por assistirem. E vemos-nos no próximo vídeo. Não se esqueçam. O likezinho conta sempre. Para apoiar o vídeo. Obrigado mais uma vez. Até à próxima. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL